Presidente, sabe por que a esquerda não vê sentido na Escola Sem Partido? Porque não é ela que sofre na pele. Eu retiro primeiro as minhas palmas para a professora Marcivânia. Começou muito bem falando que era de esquerda e era cristã. Não tenho perguntas, só algumas considerações. A primeira delas é dizer que o cristianismo, ele não é patrimônio da direita. Eu sou de esquerda e sou cristã. Coisa difícil até de se ver no meio deles. Mas aí eu queria ver, o que ela tem a dizer, dos coleguinhas dela, quando expulsaram Felipe Dio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por estar com a camisa do Bolsonaro. Ou quando ele tomou porrada na Universidade Federal de Minas Gerais, porque estava com a camisa do Bolsonaro. A esquerda nunca fala a intenção dela. Sempre chega aqui amor, harmonia, eu quero dialogar. O Jesus Cristo falou, homem ao próximo, como a si mesmo. O mandamento de Jesus era amar ao próximo como a ti mesmo. Que amor é esse que eu estou pregando quando eu quero excluir, quando eu quero discriminar, quando eu quero dizer que não, aqui não, nesse espaço não. A escola é um ambiente fundamentalmente de liberdade. A liberdade, ela não pressupõe você ferir o direito do outro. Mas são os canalhas. Nunca falam a sua real intenção. Esses que estão aqui são os que comandam LGBT, ONI, UBS, Viva Rio, Sou da Paz, Levante Popular da Juventude, MTST, MST. É tudo farinha do mesmo saco. Os membros que estão aqui para pedir a saída do Temer, depois vêm pedir direta já, depois pedem que o Estatuto do Desarmamento seja revigorado, tudo ladainha. Então, seu presidente, além de nunca falarem a sua real intenção, eu tive que aqui, junto com o Marco Feliciano, emprestar o meu pinico para a professora falar, né? Quantos homossexuais não são mortos no ano no Brasil? Quantas pessoas, quantos homossexuais não foram mortos já no Brasil? Porque a população é intolerante, porque ela não sabe conviver com a diferente, com a pessoa que não pensa igual a mim. E discursos como esse me preocupam, como professora, porque eu acredito que discursos como esse podem levar a nossa sociedade a ser, infelizmente, pior do que ela é hoje. Lá no Estado Islâmico, norte da África, onde decapitam, jogam homossexual de cima de prédios, só por ser homossexual, eles não falam nada. E quando um filho da mãe fuzila numa boate gay, quando o cara chega, fuzila... Só para te ajudar, eu desafio aqui os repórteres investigativos desses 3 mil, 4 mil assassinatos de homossexuais, se um, um, um só foi praticado por cristãos. Foi feito entre os parceiros dele. É, acerto de boca, travesti na noitada... Não há nenhum caso de assassinato por cristãos. Ajudando o pastor Takayama, o pastor Takayama, ajudando o senhor, 4 mil em 20 anos. São 276 por ano. Num país com 63 mil assassinatos. Segundo as contas deles próprios, que acho que é o grupo LGBT da Bahia que faz... E foi por briguinhas entre eles, e não entre os casos que houveram de assassinato. Foi desses malucos chamados skinheads, mas não por cristãos. Não tem nada a ver, realmente. E é engraçado, quando chega um débil mental e fuzila homossexual numa boate gay lá em Orlando, o que eles fazem aqui no Brasil? Protestam em frente à igreja cristã. Porque eles sabem que se eles tivessem a mesma conduta e protestarem em frente a determinadas mesquitas, eles é que iam para o saco. Então, acima de tudo, são covardes, são bundões. Dizem lutar por uma causa, bater no peito, mas, na verdade, são covardes. E eu respondo aqui a questão da Rita Marcelino, fez a pergunta pela Lei da Democracia, né? Que tipo de indivíduos o escola sem partido quer formar? Eu sei que tipo de indivíduos ela não quer formar. É maconheiro, black bloc, pessoas que acham que sexo tem que ser discutido a partir de quatro anos de idade nas escolas. Presidente, o relator Flavinho agora, né? Pôde ver lá em Salvador, na Bahia, como é que os democratas da esquerda discutem. Tacando o ovo, cuspindo, batendo, caçando a palavra, não deixando falar. Pronto, vai? É jogo de ropa. Vai, direita, direita. Então, pra mim, a gente já debateu mais do que o suficiente aqui na comissão. Agora é passar o rolo por cima mesmo, porque eles nunca vão concordar com o projeto. Aliás, é um projeto bem simples. A gente tem que prever aí uma pena de reincidência forte pra caso o professor ou a escola não cumpra as determinações previstas na nossa Constituição e colocar esse projeto adiante. É o que eu tinha a falar. Obrigado, presidente. 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 O que é isso?